livro de juízes capítulo 6 versículo número 1 vamos ler fizeram os filhos de israel o que era mal perante o senhor por isso o senhor os entregou nas mãos do medianita por sete anos quantos anos porque que eles foram entregue por sete anos na mão dos medianita do mundo inimigo por causa de uma coisa ruim uma desobediência deles diante do senhor você já ouviu falar e parece que o número 7 está em todo lugar não é ele diz assim olha não quebra um espelho se não dá quantos anos de azar parece que alguma coisa está em torno desse sete sete o número da perfeição o número completo não é e quando chega aqui a gente percebe que o povo de israel foi preso ali em uma situação de escassez eles estavam passando necessidade fome cada produção que eles tinham de trigo cada colheita de uva cada animal tudo era levado por esses medianitas e o incrível disso se você for olhar pela história os medianitas são dependentes descendentes de abraão median é um rapaz um homem que nasceu da segunda esposa de abraão chamado ketura e a descendência veio hoje fazer com que o povo de deus que era o povo do pai dele se tornasse pessoas cativas por causa de um mau comportamento mas os medianitas não vinham sobre eles por vir tinha uma permissão de deus deus permitia algo acontecer o que que nós aprendemos aqui de pronto que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que deus nos permite que aconteça para que eles possam fazer com que as nossas vidas sejam redirecionada o mal não é de tudo mal mesmo o inimigo diabo ainda assim está debaixo da autoridade de deus e deus permite que ele venha agir de uma certa maneira para que as nossas vidas venha a ser colocado sobre o curso sobre os trilhos na direção acertada o versículo de número 11 diz o seguinte olha lá mas é o último dia quando chega no versículo 11 do capítulo 6 de juízes diz assim então veio o anjo do senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra que pertencia a joás a bies rita e gedião seu filho estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas então o anjo o deus percebeu que o tempo de sofrimento daquele povo estava chegando no fim por isso que lá no livro de eclesiastes está escrito assim há tempo para tudo para todas as coisas há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de sofrer há tempo de chorar há tempo de rir há tempo de nascer há tempo de morrer há tempo para tudo e quando chega aqui o anjo enviado por deus fala assim olha basta chegou o tempo e eu quero dizer para você que em nome de jesus se deus me deu essa palavra tem algo na tua vida que te incomodava que nesta noite deus está determinando e está dizendo para você que é o fim está acabando aqui nessa noite em nome de jesus o fato de para que as vitórias as bênçãos de deus voltasse sobre o povo de israel o povo de israel precisava se consertar com deus precisava voltar a fazer aquilo que deus queria e o interessante que deus ele ele não dá algo para você fazer e fala se vira deus quando ele tirou o povo do egito ele não falou colocou o povo no deserto falou assim ó vai procurar a terra prometida deus não é deus o nosso deus que nós servimos ele não faz isso com a gente quando ele a gente se apercebe que precisa sair daquela situação deus ajuda a gente sair e mostra o caminho acompanha com a gente como no deserto ele acompanhava com a nuvem ele acompanhava com a coluna de fogo ele dava água através da rocha ele dava comida através do maná ele dava codornizes ele dava tudo então o nosso deus é um deus que nos acompanha até chegar no lugar prometido mas eu preciso aceitar o convite de deus como esse povo aceitou o convite de deus vou te levar para uma terra prometida então vão para a terra prometida mas vocês não vão sozinho eu estou contigo chegou diante do mar chegou diante do problema peraí eu vou abrir o mar sopra de lá para cá e as coisas começaram a acontecer deus age na nossa frente para que a gente possa caminhar inseguro mesmo no meio de um mar de 20 quilômetros de água deus está no controle e aqui o anjo chegou e falou para ele assim olha você vai parar de malhar trigo malhar trigo era para fazer um terreirão não sei se vocês conhecem isso mas é um onde põe café para secar é um lugar alto aonde as pessoas batem com uma vara estou voltando à antiguidade bate com uma vara para fazer com que o trigo o grãozinho saia da palha e a medida que eles vão batendo se o vento é forte já vai levando a palha embora e o trigo vai ficando quando não joga depois com uma pá para cima o vento leva a palha e o trigo cai malhar era mais ou menos isso e lagar é o lugar onde quatro metros mais ou menos seis metros de diâmetro tipo um tanque aonde era mais ou menos inclinado que jogava as luvas e ali eles pisavam com os pés e essa suco da uva saia por um caninho por um lugarzinho que era colocado num odre era colocado num saco de couro e onde ele estava malhando trigo no terreirão com aquela vara não ele estava dentro do lagar mas o que me impressiona nesse homem é o fato de ele ter um problema e não parar diante do problema todos nós temos um problema, Gideão tem um problema o interessante é que ele não parou diante do problema, ele continuou trabalhando ele é um homem que não desistia, ele era perseverante ele sabia que a culpa ou o pecado não era só dele, ele não podia resolver todo o problema mas a parte dele ele estava fazendo e Deus foi com ele eu fico imaginando quantas pessoas existiam em Israel naquele tempo porque que Deus visitou Gideão? porque ele estava batalhando, ele estava trabalhando, ele não foi uma pessoa que desistiu, que parou no tempo e essa pessoa, Deus coloca para mim que Deus honra aquele que não desiste aquele que é perseverante, aquele que vai em frente tem a vitória, porque Deus vai falar assim, eu não posso o inimigo vai falar, eu não posso, eu estou colocando pedra no caminho dessa pessoa e ela está usando essas pedras como degrau ela está indo, o inimigo não vai ter que parar Deus vai agir quando chega no capítulo, no versículo 12 de Juízes 6 o anjo do Senhor apareceu e disse o Senhor é contigo, homem valente ou em outras passagens, em outros textos, homem valoroso como homem valente, se ele estava malhando trigo escondido sabe, Deus ministrou no meu coração aqui, meu irmão que Gideão, ele não se sentia um homem valente pelo contrário, eu acho que ele se sentia um homem covarde uma pessoa covarde porque ele estava se escondendo ao invés de enfrentar os inimigos na visão dele, na interpretação de Gideão ele era um homem covarde ele é uma pessoa covarde mas Deus olhou para ele e falou assim, você é valente sabe o que eu aprendo aqui? que eu tenho características em mim qualidades em mim que eu não vejo mas Deus enxerga tem qualidades em você que você mesmo diante do espelho como Gideão, diante da situação não conseguia ver mas Deus olhando para ele via então eu quero declarar você tem qualidade, Deus quer te honrar e isso vai te fazer vencedor ou vencedora eu fiquei parado olhando para a situação e Gideão veio ali no versículo 13 respondeu Gideão ai Senhor meu se o Senhor é conosco por que sobreveio tudo isso? irmãos eu olho para Gideão e começo a imaginar uma pessoa no princípio de desculpas começando a dar desculpa claro que ele sabia o que estava acontecendo na casa da família dele do pai dele tinha altar de ídolos é claro que ele sabia o que estava acontecendo com a vida dele por que a situação daquele povo estava daquele jeito? por que? porque eles estavam em desobediência e ele sabia disso e muitas vezes isso acontece com a gente a gente faz tudo de errado na vida e depois chega diante de Deus com aquela cara lavada sabe, brilhando de óleo de peroba e fala assim Deus, o que foi que eu fiz? olha para trás olha lá o que fez reconhece que errou fala para Deus eu errei como filho pródigo pequei contra o Senhor pequei contra o meu pai pequei, pequei e Deus vai recolher a nós a minha, você diante do altar dele colocando o anel no dedo colocando uma roupa nova vida nova caminhada nova com Deus mas muitas vezes nós não reconhecemos e vivemos no lamaçal do pecado vivemos como filho pródigo a ponto de comer comida de porco mas não reconhecemos que erramos Deus quer que a gente reconheça falar Senhor, eu estou fraco ah pastor, eu não cometo grandes erros mas eu não estou falando de grandes erros tem vazamentos que esvaziam a caixa e ninguém percebe são coisas pequenas que causam grandes problemas se você não observar um cano que está vazando embaixo da casa você não vai perceber o vazamento mas daqui a pouco a casa tomba eu não tinha nem visto claro que não foi de pouquinho e as coisas vão sendo destruídas de pouquinho de gotinha em gotinha e Gedeão aqui parece que não percebia que as coisas estavam acontecendo foi fácil arrumar uma desculpa foi fácil falar que por que que estava acontecendo isso quando chega no versículo 14 virou o Senhor e aí ele disse vai na tua força e livra Israel oh que força é essa o cara estava escondido se acovardando na vida dele mas Deus olhava para ele e falou assim vai na tua força você tem força dentro de você você tem qualidade dentro de você você tem potência dentro de você que você não percebeu vai na tua força e hoje Deus está falando para mim e para você nessa noite não desanime você tem força você tem qualidade você vai vencer você vai para cima você vai conseguir não importa o problema que a gente tem o problema jamais vai ser maior que Deus mas o que precisa ser maior é o meu desejo de vencer do que a covardia eu não posso me acovardar eu tenho que admitir sou falho sou pecador eu erro irmão erramos não existe pessoa que nasceu e é boa para sempre existe dois tipos de pessoa na minha concepção existe o ruim que melhorou que aceitou Jesus que está em obra e existe o ruim que não aceitou nada não aceitou mudança na vida dele vai apodrecer vai ser ruim vai para o inferno eu preciso aceitar mudança na minha vida e Deus veio para mudar ele desceu do céu aqui viveu como homem morreu como morreu sofreu como sofreu para nos dar uma oportunidade porque todos aqueles que vai a ele não vai ficar do mesmo jeito vinde a mim isso que está descansado oprimido sobrecarregado com dor na cabeça dor na perna mas venha não fique em casa venha venha porque o Senhor quer aliviar no versículo 15 ele disse ai Senhor meu com que livrarei Israel em que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da minha casa olha as desculpas aí de novo Davi não era pequenininho não vencer o urso o leão o gigante tamanho não é documento porque a nossa força a nossa capacidade não está naquilo que as pessoas veem mas está no poder de Deus através da fé nas nossas vidas a autoridade de Deus não está naquilo que eu sei fazer mas naquilo que Deus faz através de mim eu tenho que tomar posse disso meus irmãos sabe nós estamos vindo da igreja para nos abastecer da palavra Deus é maior do que aquilo que eu e você nós estamos vivendo nessa terra Deus tem muito mais do que isso aqui isso que eu tenho e que Deus permite a gente ter é simplesmente para sobreviver e para que a obra de Deus venha a ser feita através da nossa vida nós não vamos levar nada daqui mas aquilo que eu fizer aqui vai refletir para onde eu vou se é o céu ou o inferno vai ter reflexo vai ser assim Gedeão aqui mais uma vez com desculpa em vez de ele lembrar que de Filipenses 4.13 que a gente pode todas as coisas porque a força vem de Deus o versículo 16 tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo ferirá os medianitas como se fosse um suomem a proposta de Deus é falando assim olha quando você for lutar contra os seus inimigos e você vai ver logo embaixo que a quantidade de inimigos que ele tinha para vencer que eram os medianitas era como areia do mar e como um bando de gafanhotos que não podia se contar e ele diz assim olha você vai vencer todo aquele problemão como se estivesse vencendo apenas um probleminha por quê? porque Deus ia potencializar aquilo Deus quando está na nossa vida com os negócios o negócio pode ser grande aos meus olhos numericamente grande como foi dito nós vamos ler jazá que parecia cafanhoto como a areia da terra mas não importa quando Deus está do nosso lado é como se nós estivéssemos derrotando apenas um probleminha porque Deus faz com que as coisas aconteçam o versículo 18 diz assim rogo-te daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti respondeu ele esperarei até que volte irmãos Deus estava oferecendo uma bênção para ele antes de ele receber a bênção ele falou para o anjo assim ó espera aqui espera aqui anjo eu vou lá buscar uma oferta eu preciso te entregar algo era costume do judeu jamais e é ainda jamais chegar diante de Deus de mãos vazias mas chegando sempre com uma oferta para oferecer a Deus e o versículo 19 entrou o gudeão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou irmãos anjo comer anjo nesse caso comeu a comida não ele apenas tocou com o seu cajado mas não é a questão de alimentar é a questão de ser servo de servir o anjo desceu para servir Gedeão e Gedeão não ia oferecer nada a ele a gente às vezes nós não podemos ser servo de nós mesmos eu tenho uma concepção comigo que se eu não sirvo para Deus Deus não vai me servir se eu não sirvo para ser servo eu não sirvo para nada porque foi para isso que o Senhor me chamou para ser servo para servir para fazer a diferença e ao contrário do mundo o maior não é aquele que é servido o maior no reino de Deus é aquele que serve e se você não serve não serve se eu não posso te ajudar eu não estou servindo se eu não posso cooperar na obra de Deus eu não estou servindo eu preciso me encontrar Deus não chamou para espanador na igreja Deus não chamou por um propósito ou para ser rei para abençoar ou para entregar um folheto ou para falar de Deus em algum momento em algum lugar mas Deus nos chamou por um propósito se nós estamos na igreja e não encontramos alguma coisa para fazer devemos ficar preocupados porque eu não estou servindo e eu preciso servir se eu não servir eu não sirvo ele foi então tomou ali um boi o versículo 24 então Gideão edificou ali um altar ao Senhor ele chamou o Senhor é a paz até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence a Bias e Ritas o versículo 25 gosto muito desse versículo naquela mesma noite lhe disse o Senhor toma um boi agora é o Senhor que está pedindo para ele toma um boi que pertence ao teu pai a saber o segundo boi de sete anos quanto tempo de problema? sete anos o boi tem que ser de quantos anos? Cristocidência Deucidência vai lá pega esse boi você vai pegar esse boi e vai derrubar o altar de Baal que é do teu pai e corta os postes ídolos que está junto ao altar irmãos o altar aqui ele era construído e foi uma aliança política se você for ler o contexto da história é uma aliança política que o povo de Israel fez com os outros homens os outros reis para manter uma aliança de paz e a gente percebe que não consegue ter uma aliança de paz com quem não tem Deus na vida dela como que uma pessoa vai dar paz se ela não tem paz com ela mesma pessoa um perturbado paz do Senhor olha o Senhor tem a paz para me dar mas e você a pessoa fala olha eu não estou em paz você pode orar por mim é admitir e muitas dessas situações às vezes as pessoas usam de forma enganosa não deu a paz para mim olha eu tenho que dar paz porque quem tem que dar paz é aquele que tem a paz eu só posso dar uma ajuda a alguém se eu tenho algo para ajudar e se eu não tenho a paz eu tenho que buscar a fonte da paz eu tenho que buscar Jesus e ele diz assim o altar era voltado para político e quando Gideão foi destruir os altares ele se levantou contra a sua família ele se levantou contra todos os povos que adoravam esse Deus esses ídolos se levantou contra todos os reis que concordavam com aquele tipo de adoração a ídolos Gideão então arrumou inimigos para todo quanto é lado já não era mais os medianitas irmão se a gente não tiver sabe autenticidade se nós não for nós mesmos a gente vai ter que mudar o nosso nome de Osmir para Camaleão porque Camaleão cada lugar que vai ele muda de cor não é e nós temos uma personalidade que foi dada por Deus e se você depois for procurar na Bíblia o que que o judeu fazia com alguém que adorava ídolos imagens e escultura no livro de Deuteronômio capítulo 13 versículo 6 a 11 diz que as pessoas que adoravam outros deuses outros ídolos essas pessoas eram apedrejadas até a morte olha só eles sabiam disso já tinha passado Deuteronômio já tinha passado Gênesis já tinha passado Êxodo e agora eles estavam vivendo e tinha uma história que eles conheciam da promessa que Moisés deixou eles sabiam que era certo e errado mas correndo o risco de ser apedrejado mesmo assim continuou o que eu aprendo aqui porque nós sabemos o que é errado o que é arriscado mas muitas vezes a gente mesmo assim continua praticando e qual é o risco qual é a consequência aqui era ser apedrejado no nosso dia a dia não sei o que pode acontecer mas nós devemos pensar nisso Gideão então orientado por Deus foi lá quebrou os posses idos ofereceu o holocausto a novilha de sete anos e no versículo dois do capítulo deixa eu ver se é isso mesmo capítulo sete no versículo dois juízes sete versículo dois disse o senhor a Gideão é demais o povo que está contigo para eu te entregar os medianitas nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim dizendo a minha própria mão me livrou irmãos eu estava meditando nisso Gideão quando ele foi separar um exército para guerrear ele separou trinta e dois mil homens de guerra e pelo que Deus falou ele podia vencer aquele numerosos guerreiros dos medianitas que não dava para contar é como a areia do mar mas Deus falou para ele assim olha para que você não se glorie de si mesmo para que você não diga que você conseguiu com as suas próprias forças vamos diminuir esse número aí vamos tirar os tímidos e o medroso 23 mil voltaram agora vamos tirar e vai ficar só com as pessoas que bebem água levando a mão na boca aqueles que se ajoelhar tira fora que vai baixar a cabeça irmão você já viu um passarinho tomando água passarinho quando toma água ele toma água assim olha imagina um passarinho desavisado enfia a cabeça na tigelinha o gato vem por trás e pega é justamente isso que Deus estava falando aqueles que pegaram a água e levaram na boca esse vai o que é ajoelhar para beber enfiar a cara na água isso aí manda voltar para casa de 32 mil voltou para casa 31 mil e 700 300 foram separados e sabe o que eu aprendo com isso meu irmão porque as vezes a gente quer ir em uma batalha quer fazer alguma coisa mas quer ter grandes chances ah eu quero ter uma grande chance eu quero ter alguém que me indica eu quero alguém eu quero alguém que assina para mim eu quero alguém irmão se Deus é contigo você não precisa ter grande chance você já tem Deus você já tem o Senhor do seu lado então é só acreditar que Deus está contigo e não importa a quantidade não importa a probabilidade não importa o que está acontecendo Deus é contigo não importa você e Deus é a maioria já é invencível quem pode vencer Deus e se você estiver do lado de Deus pronto ninguém te vence ninguém me vence o que a gente precisa é tomar posse disso Deus não queria que eles fossem autossuficientes não porque eu sou formado em teologia eu sou formado em e começar a colocar os títulos dos homens o que nós devemos apresentar a Deus não é os diplomas que eu tenho mas o meu joelho no chão a minha palavra reconhecendo o que ele é títulos é do homem ao mesmo tempo que eu tiro uma carta e sou habilitado se eu não renovar isso eu não posso dirigir eu posso ser multado posso perder a carteira tem um monte de consequências que isso me traz a palavra de Deus continua nos dizendo no versículo 9 de Gênesis 7 sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse levanta-te e desce contra o arraial porque o entreguei nas tuas mãos irmãos quando eu li esse versículo Deus ministrou algo no meu coração dizendo que por mais que eu esteja na direção de Deus eu preciso aguardar o sinal dele Deus quando disse isso a eles Deus já tinha preparado tudo talvez o povo lá tivesse comemorado a noite inteira estava cansado e Deus falou para vocês não sabem eu sei o que está acontecendo lá esse povo vai chegar um momento que eles vão tirar uma pestana eles vão tirar um cochilo eles vão dormir para descansar porque eles vão guerrear no outro dia então olha aguarde o meu sinal quem é o comandante quem é o general do exército quem é que fala vem agora que pode vai dar certo é que nem o pai quando fala para o filho filho fica aí fica aí está vindo o carro isso pode vir agora vai em segurança a gente percebe nas pequenas atitudes que nós temos em casa que Deus trata a gente assim e aqui ele falou assim olha pode levantar levanta quer dizer eles estavam sentados descansando então levanta e desce vai lá no arraial deles o versículo número 12 os medianitas os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão e era dos seus camelos e multidão inumeráveis como a areia que há na praia do mar olha a quantidade de gente você chegou na praia olhou para a praia você consegue imaginar quantos grãozinhos de areia tem ali não dá né agora você imagina você consegue separar 300 grãozinhos de areia aí você separa 300 homens com aquela quantidade e Deus fala com você assim ó você vai vencer com isso aí aí você vai falar assim só Deus mesmo não tem como vencer de maneira diferente e Deus assim fez no versículo 16 então repartiu os 300 ainda dividiu a equipe então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas cântaros vazios e uma tocha dentro deles irmão pensa no negócio agora os caras vão para uma guerra pessoas preparadas para a guerra e levam corneta leva cantar ou leva vaso vaso de barro e leva uma tocha que guerra doida é essa é que Deus é Deus e nós pensamos como homem a gente não pensa como Deus Deus age como Deus e a gente age como homem Deus age como Deus sem limite a gente age como homem limitado e Deus pede olha que loucura pensa comigo numa sã consciência se Deus fala um negócio desse para você está vendo aquele exército grande vou te dar as ferramentas que vai te dar a vitória toque essa corneta irmão pensa no negócio se ele tocasse a corneta todo mundo ia acordar e ele ia zilver a tocha e falar está lá dá uma flechada lá acabou olha que coisa doida mas é assim que Deus age e se você entender tinha trezentas tochas existe uma história que as tochas representavam líder de cada cem soldados mais ou menos isso é uma coisa semelhante a isso então cada tocha que estava lá entendia-se que era o líder de cem e quando eles cercaram aquele lugar com trezentos homens e viram todo aquele monte de tocha eles entenderam atrás dessas tochas tem quantos? mais cem o pavor pegou e aí versículo 16 então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um as suas mãos trombetas e cantar os vazios com tochas versículo 22 ao soar dos trezentas trombetas e fizeram barulho ainda acordaram os caras ao soar das trezentas trombetas o Senhor tornou a espada de um contra o outro sabe o que aconteceu? quando eles ouviram o barulho da corneta é que nem eu e você quando desperta o relógio de manhã e você sabe que você está atrasado você sai chutando tudo vestindo tudo é perigoso e eu já fui trabalhar com uma meia de uma cor ou de outra no banco fiquei lindinho sabe? correria agindo e foi isso eles acordaram de repente começaram a sair correndo e um olhava para o outro você é meu inimigo e um enfiava a espada no outro o próprio inimigo se mataram eles acabaram com suas próprias vidas e isto em todo arraial que fugiu rumo a Zererá até Bet-Sita até o limite de Abel Melá acima de Tabate todos se mataram dizimou acabou com tudo lição que a gente pode tirar disso quando eu estou em luta mas essa luta Deus está no negócio Deus vai usar coisas estranhas para nos dar a vitória que a gente precisa Deus essa noite deve estar falando para você assim olha eu tenho te oferecido algumas coisas estranhas para você para que você confie mas você tem que julgar com os seus olhos para acreditar que isso vai dar certo quem olhava para essa situação jamais imaginar que ia sair um povo dali vencedor porque Deus não age como a gente age e você muitas vezes veio aqui na igreja querendo uma resposta de Deus uma direção de Deus um milagre de Deus uma bênção de Deus mas você escreve como Deus deve fazer se nós escrevemos para Deus e dizemos para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida Ele deixou de ser Deus eu passei a ser aquele que manda em Deus e Deus não obedece ninguém Deus Ele está acima do nosso entendimento o que nós precisamos fazer é nos achegar a Deus e falar para Deus Deus contar minha história para Ele e falar para Ele assim me ajuda me ajuda sabe porque porque se eu chegar para Deus e falar que aquilo que está acontecendo comigo a culpa é de outra pessoa eu também estou abrindo mão das minhas responsabilidades das minhas culpas e Deus vai falar assim enquanto você não assumir a sua responsabilidade como Gideão teve que assumir teve que ir lá quebrar tudo ele quebrou os postes ídolos era algo que era adorado dentro da casa dele e às vezes as coisas também não acontecem na nossa vida sabe porquê porque tem coisas que estão na nossa vida dentro da casa ou dentro da nossa casa que precisa ser jogado fora que isso está atrapalhando isso em vez de trazer benção por mais belo que seja por mais lindo que seja se não tem aprovação de Deus é um problema que está entrando por ali é como se uma janela estivesse aberta e aí o vento dos problemas vem e a janela aberta vai encher de poeira vai sujar tudo e as coisas ficam difíceis então nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que nós idolatramos o ídolo idolatrar o que que eu gosto o que que realmente eu abro mão de falar com Deus e servir a Deus por causa daquilo o que que é quando você está orando durante a noite e chega uma mensagem no celular você para de orar para ver o celular qual é a mensagem são coisas pequenas são coisas simples mas que no mundo espiritual abre uma janela muito grande a nossa comunhão com Deus não pode ser substituída ou atrapalhada por nada Deus tem que ser o primeiro lugar da nossa vida todo o tempo todo o tempo eu falo com Deus o todo o tempo sabe dificilmente você vai me encontrar ajoelhado orando mas você vai me ver sempre falando com Deus por que orai sem cessar converse com Deus todo o tempo e com certeza nessa noite você como Gideão vai falar para Deus olha os medianitas está sufocando está matando está destruindo a gente planta eles arrancam a gente cria os animais eles levam e talvez você como eles Gideão nessa noite está fazendo está trabalhando até de uma forma escondida mas que nessa noite Deus quer dar honra a você quer com você seja declarado por ele um vencedor uma vencedora para que o nome dele seja glorificado Deus não vai te dar ferramenta necessária mas aquilo que ele te der é o suficiente para que você se torne uma pessoa vencedora em nome de Jesus Amém Amém